É um prazer e uma honra estar aqui na FAPESP com o nosso amigo Brito, o diretor da FAPESP, que vai nos contar um pouco sobre a história da FAPESP, sobre as suas funções e seus imensos sucessos. Muito obrigado, Antônio. É uma satisfação poder conversar com vocês sobre a FAPESP e sobre esse programa tão importante da fundação, que é o Programa de Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. A FAPESP é uma fundação pública, chama-se Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, cuja missão é apoiar projetos de pesquisa liderados por pesquisadores sediados em universidades, institutos de pesquisa e até mesmo, em alguns casos, em pequenas empresas no Estado de São Paulo. A FAPESP tem já 57 anos, foi fundada em 1962, mas a fundação começou a ser criada em 1947. Em 1947, o Brasil passou por uma de suas muitas redemocratizações, e ali foi um momento em que cada um dos Estados brasileiros deveria escrever e decidir e aprovar sobre a sua Constituição. E, na discussão sobre a Constituição do Estado de São Paulo, cientistas, principalmente do IPT e da USP, levaram à Assembleia Constituinte a ideia de que o Estado de São Paulo deveria ter uma agência estatal para financiar pesquisa. Pesquisa em ciência, pesquisa em tecnologia, pesquisa em cultura, pesquisa em geral. E era uma ideia muito moderna em 1947, viu, porque muitos países do mundo desenvolvido nessa época não tinham agências de financiamento à pesquisa. A National Science Foundation dos Estados Unidos foi feita em 1948 ou 1949. E acontece que justamente o mundo, após o final da Segunda Guerra, estava debatendo sobre isso, sobre como estimular mais a ciência e a pesquisa, porque a Segunda Guerra tinha deixado muito visível que ciência era uma coisa que podia criar enorme poder, porque no fim da Segunda Guerra teve a bomba atômica. E, durante a guerra, muitas invenções e descobertas que foram feitas foram usadas pelos países em guerra para melhorar a sua capacidade bélica e de defesa. Uma das mais faladas, por exemplo, foi a invenção do radar, para defender a Inglaterra dos bombardeios dos nazistas. Então, ciência estava muito na ordem do dia, não só da população, mas estava na ordem do dia dos governos, porque quase todos os governos do mundo, depois que viram o que era a bomba atômica, pensaram, puxa, como é que eu faço para ter umas pessoas aqui que sabem fazer uma coisa desse tipo? Porque eles queriam poder associado com isso. Então, era um debate da hora, em 1946, 1947. Então, eles levaram essa ideia para a Assembleia Constituinte, e a Assembleia Constituinte Paulista gostou da ideia. Encontraram ali um conjunto de deputados, alguns da esquerda, que eram do Partido Comunista Brasileiro, Mário Schemberg era um desses, e outros da direita, Lincoln Feliciano. E eles se associaram em aprovar um artigo na Constituição Paulista que definiu que o Estado de São Paulo deveria ter uma fundação de amparo à pesquisa, e que essa fundação deveria receber, na época, meio por cento da receita tributária do Estado a cada ano para financiar a pesquisa. Então, aprovaram isso, demorou um pouco de tempo para criar efetivamente a fundação. Em 1962, o governador Carvalho Pinto fez o decreto que criou a fundação, que foi inaugurada no dia 23 de maio de 1962. 23 de maio é uma data importante para os paulistas, por causa da Revolução Constitucionalista. Então, o governador inaugurou a FAPESP em 1962 e ele fez uma coisa que é legal de contar, porque é uma coisa que a gente vê raramente no nosso país. O governador Carvalho Pinto, no discurso dele, no dia da inauguração da FAPESP, ele, além de inaugurar e contar que a pesquisa é importante para São Paulo, etc., ele também falou o seguinte, ele falou que essa fundação deveria ter sido criada em 1947, e eles estavam já em 1962, e que, portanto, ele ia, nesse dia, dar para a fundação os 15 anos de orçamento que ela devia ter recebido desde 1947 e que não tinha recebido porque não tinha sido ainda criado. E aí ele deu, no primeiro dia, não deu exatamente 15 anos, mas deu uns 9 anos de orçamento, e ainda explicou, falou, olha, como a receita da fundação depende da receita tributária do Estado, vai ter anos em que a receita tributária vai ser boa, vai ter anos em que a receita tributária vai ser ruim. Então, com esse dinheiro, vocês não gastem ele logo no primeiro ano, vocês guardem ele para ajudar a estabilizar o funcionamento da fundação contra as flutuações da economia. E assim começou o que hoje se chama um endowment, um fundo patrimonial da FAPESP, que até hoje é o que permite a FAPESP estabilizar o funcionamento e o financiamento da pesquisa contra as flutuações econômicas do país. Então, em 1962, começou a FAPESP financiando projetos de pesquisa, bolsas de estudo. Teve duas outras modificações importantes que foram, nos anos 80, já no governo, depois de uma outra redemocratização, no governo do governador Franco Montoro, foi aprovada uma emenda que definiu que não só a FAPESP fazia jus a uma porcentagem da receita tributária, mas o governo do Estado era obrigado, como é até hoje, a repassar o recurso mensalmente. Porque aqueles mais velhos lembrarão que nos anos 80 tinha uma inflação muito grande no Brasil. Então, receber o dinheiro em janeiro era totalmente diferente de receber o dinheiro em fevereiro, porque podia já ter perdido mais da metade do valor. Então, a Constituição passou a ter esse inciso obrigando que o repasse fosse feito em duodécimos. E, em 1989, quando se redigiu outra Constituição para o Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa, que era a Assembleia Constituinte, resolveu, após um acordo entre poder executivo, setores empresariais, setores acadêmicos, resolveu mudar o percentual de 0,5% para 1%. Então, duplicaram o valor destinado à fundação. E a fundação vem funcionando. Olha, desde 1962, o governo do Estado paga esse dinheiro religiosamente. Vem todo dia do mês que é para vir, vem sem atraso, e ainda mais com o fundo patrimonial. A fundação consegue funcionar de uma maneira muito mais estável do que, não só qualquer outra organização de financiamento à pesquisa no Brasil, mas mais estável do que muitas agências de financiamento fora do Brasil. e ter que ver, vem sem atraso.